Olá minha vida, deixa eu falar o que nem quer Se eu não vai fazer sofrer, tem que ir Não importa o que a luz, se eu vou fazer Se eu não sei o que eu vou fazer Oi galera da TV em Tono, estamos aqui com a dupla Marcele Rayane A dupla mais romântica do Brasil Que arrasta muito de donos por onde passa em várias cidades É claro que não poderia estar aqui em Águas Lindas de Goiás Primeiramente muito obrigada por receber a nossa equipe da TV em Tono É um prazer ter vocês aqui com a gente Prazer é nosso, prazer estar aqui hoje com essa galera apaixonada de Águas Lindas Né Marcelo? Felicidade estar aqui com vocês Mais uma turnê aqui em Goiás, DF, em Tono E a gente fica muito feliz de rever essa galera que já conhece nosso trabalho Já acompanha a gente há tantos anos E são fiéis realmente ao nosso forró romântico A gente fica feliz demais Gente, bom demais a gente estar aqui em Águas Lindas mais uma vez Queria desejar agradecer a toda a turma que compareceu aqui Do Caio aí pra curtir daqui a pouquinho o Marcelo e Rayane Hoje o repertório é daquele jeito, aquele repertório que fala de amor Que toca os corações Hoje a noite promete Promete O que que o público espera pro show de hoje? O que que vocês prepararam? Olha, eu acho que quem vem pro show de Marcelo e Rayane Já sabe que vem Pra sofrer escutando as músicas Se apaixonar, se emocionar São músicas realmente que marcaram A nossa trajetória E a história de muita gente Mas além das músicas antigas Tem algumas músicas novas Que a gente inclui no repertório também Que já faz parte da nossa trilha sonora Então a galera vai poder conferir Tanto as antigas como as novas Vamos fazer uma mescla aí Tenho certeza que todo mundo vai gostar Eu quero saber também A TV Entono quer saber O pessoal de casa Qual o presente mais inusitado Que vocês já receberam de algum fã? Teve algum? Olha, a gente já recebeu tanto presente E eu confesso que ultimamente A gente tá um pouco descanteio Depois que Melinda nasceu Melinda tá tomando aí o lugar dos presentes Só chega o presente com a Melinda agora Mas já ganhou muito presente especial, né Marcelo? Eu acho que o presente foi a própria Melinda Que Deus nos deu, né? Foi uma coisa... Realmente não foi nada planejado Exatamente, então a gente tava planejado Foi durante a pandemia ainda E do nada a Dona Melinda veio Acho que foi o presente mais inusitado Que a gente recebeu E qual música que vocês mais gostam de cantar no show? Que vocês veem que a galera vai à loucura Grita, chora, sofre Essa pergunta é difícil Toda, né? É porque assim São várias músicas que marcaram Como é que eu posso dizer? A gente não tem uma música só Só tem essa São várias músicas que marcaram a trajetória realmente Mas eu acho que a que deu o pontapé inicial na carreira Principalmente do Marcelo Foi Vamos Falar de Amor Aí depois veio Lágrimas Reais Depois eu cheguei Eu cheguei e gravei Paixão Fatal Amo Amar Você O Ancha-Sea Mais Então assim, os fãs se identificam com várias A gente também Mas eu confesso que tem uma música Que eu particularmente Eu tenho um xodó de cantar Que é Deus Criou Amor É uma música muito linda E que assim Marcou um pouquinho a nossa história Gente, é claro Que eu vou pedir pra vocês Cantarem um pouquinho aqui pra gente Me chama de amor E me faz tão feliz Amor, você me joga na cama E faz tudo o que eu sempre quis E como é que tá sendo reconciliar nessa vida de papai e mamãe Agora com os shows Com a Melinda aí Bastante cansativa, né? É uma loucura Muito, né? Uma loucura Mas tipo assim, a gente tá curtindo bastante também Nossa primeira filha, né? Eu já tinha um filho Mas eu não tive o prazer de criá-lo de pequeno Então a Melinda é a minha primeira experiência, né? E assim tá sendo maravilhoso É uma bebê maravilhosa Muito carinhosa Carismática demais Sorridente E a gente tá curtindo bastante esse momento Dois papais babões aqui falando A gente é suspeito pra falar Mas Melinda realmente é uma criança muito especial E assim, veio pra trazer um novo sentido pra nossa vida Mesmo a gente tendo uma vida bem puxada É cansativo Mas eu me desdobro Marcelo também Pra gente tá ali sem presente Dando a atenção que ela merece Porque a gente fica assim, ó Dividindo, equilibrando os pratos Às vezes a gente fica sem dormir Fica Mas tá tudo bem Tá tudo certo Agora deixa um recadinho aí pros fãs Que estão assistindo agora Um pouquinho do amor de vocês pra eles Que eu sei que tem vários aqui em Aguas Unidas de Goiás Estão lá fora esperando só pra vocês cantar Gente, é só gratidão É só muito obrigada Sempre Pelo carinho Pelo reconhecimento Por vocês acompanharem nosso trabalho Por estarem ali, ó Juntos do nosso lado É... A cada lançamento Inclusive A gente lançou ontem, não foi? Marcelo Nosso novo trabalho Nosso primeiro EP Marcelo e Rayane Na mesa de bar E os fãs, ó Já chegaram Juntos todo mundo curtindo Compartilhando E eu sei que tudo que a gente vive hoje Graças a Deus Debaixo de Deus É por causa deles Então Muito, muito, muito obrigada Obrigada Só agradecer a toda a moçada de Águas Lindas Toda a moçada goianiense Que curte o nosso trabalho Muito obrigado Daqui a pouquinho Marcelo e Rayane Aqui no CAI E olha, gente Nosso canal oficial No YouTube Marcelo e Rayane Oficial Tem lá, como a Rayane falou O nosso mais novo trabalho Recém postado O nosso Primeiro EP São sete canções novas Pra vocês curtirem de montão Beleza? Vão lá e acessam Um beijo, galera Beijo, gente Agora vamos curtir o show Aqui no CAI em Gastro Bar Com Marcelo e Rayane Galera se apaixonar E chorar, sofrer Todas as músicas aí Que vem fazendo de várias gerações Bora falar de amor Simbora Acessão Música E a minha vida, eu não me lembro Eu não faço essa vez Eu não faço essa vez Eu não faço a tocar Se eu for pra brincar Eu não faço isso, eu não faço Eu não faço essa vez Eu não faço essa vez A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música